Essa é a Rua Oriente, olha que situação Aqui à esquerda a Rua Rodrigues Santos Moda GR, olha Aqui à direita é a Moda GR e aqui a Rua Oriente Olha que situação que nós encontramos aqui É isso aí E aqui vamos lá pela Rua Oriente Rua Oriente, estamos nós aqui E aqui à nossa esquerda ou direita está o Jerry O Jerry aqui é baiano Já levei a irmã dele Amanhã pensando nos trens enjoados Só que a dobrou Mas não, gente boa demais da conta O Jerry, é a última viagem desse ano, Jerry? Acredito que sim Você vem lá da Bahia, é Salvador ou não? Não, Ipirá, Bahia Ipirá, Bahia, está vendo? Esse braço nosso, galera Vem de toda a parte desse mundão Fora o mundão que aqui dentro vive, né? Seja os chineses, senegaleses Os peruanos, bolivianos, equatorianos Os que mais? Os indianos, os muçulmanos Rapaz, é tudo com anos A gente fala brincando, mas é coisa cruel Não, né, Jerry? É uma loucura Esse é o braço Essa é uma festa que nós fazemos todo dia Que é quase que uma regra, né? Diária, nossa Hoje é quarta-feira, esses 27 dias Estamos aqui Mais uma rotina iminente Presente sempre O Jerry que vai pegar o ônibus Às 9 horas Do terminar a rodovia ATT E aqui é a rua Barão Lazário E vamos lá O Jerry que não pode perder Esse avião É o chamado avião terrestre Com esse avião terrestre É o voo terrestre Vai em quatro rodas Bom dia Boa quarta-feira a todos